Música E agora nós vamos iniciar as nossas atividades com o workshop. Como a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo pode ajudar os municípios. E para isso, eu gostaria de convidar aqui no palco a senhora Maria Helena Guimarães de Castro, secretária de Estado da Educação. Por favor, senhora Maria Helena. Bem, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Ontem à noite eu não pude vir. Eu quero começar primeiro dando boas-vindas ao mundo complexo dos secretários de educação para os novos secretários e compartilhar com os antigos todos os desafios, avanços e dificuldades que todos nós temos. Nós sabemos que não é uma coisa simples ser secretário de educação. Então, esse é um, digamos assim, é um recado que eu dou de ânimo para que todos vocês tenham muita energia, confiança, que as coisas acabam dando certo. É sempre demorado. O maior problema da educação, eu acho que é o fato de não ser algo tipo saúde. Faz uma campanha de vacinação, fica todo mundo livre do problema. Nós não temos uma campanha de vacinação contra a repetência, contra problemas complexos de aprendizagem. Não existe isso. Tudo demora, tudo é extremamente difícil para implementar, para implantar. Então, vocês têm aqui o meu abraço solidário para todas as, digamos assim, as alegrias e dificuldades que enfrentam os secretários de educação. Eu quero chamar a minha equipe, Marinês Fini. Marinês é nossa assessora de currículo e avaliação. A Cláudia Aratangi, que é a coordenadora do Ler e Escrever. A Valéria, que é a nossa coordenadora da SEMP, Centro de Estudos e Normas Pedagógicas. A Conceição, que é superintendente, gerente, eu nunca sei. Gerente, gerente de avaliação da FDE, Conceição Coniolato. E a Camila Barros, que é uma assessora especial minha, lá no gabinete, para pesquisa, que inclui não só questionários, avaliações, estudos para diversas áreas. Bem, eu já sei que o tempo é curto e que tem que ser muito objetiva. Então, eu vou... Podem voltar, agora você já... Todo mundo já conhece. Eu quero passar um PowerPoint. O objetivo principal desse PowerPoint é só, para quem não conhece, saber, de uma forma até rápida e superficial, o que nós estamos fazendo no Estado, que depois elas terão a oportunidade de falar um pouco mais, mas, sobretudo, apresentar no final o que nós podemos apresentar como parceria. Eu acho que aqui, muita gente aqui é da área da educação há muitos anos. Desde a Constituição de 88, que há um grande debate sobre regime de colaboração. O que fazer, como é um regime de colaboração entre o Estado, município, a União? Quais são as responsabilidades, as funções? O que deveria ser, de fato, respeitado no regime de colaboração entre os três níveis de governo? Quais são, digamos assim, os projetos, os programas que podem ser compartilhados? Como deve ser o financiamento? Essa discussão é antiga. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa discussão em 1987, na Constituinte. Eu, naquela época, era professora e pesquisadora da Unicamp, da área de políticas públicas. E eu participei ativamente de uma comissão na Constituinte, que era a Comissão de Seguridade Social. Marginalmente participei da Comissão de Educação. Estava na pauta o regime de colaboração. Até hoje, nós temos uma certa dificuldade em aceitar, entender que regime é esse, como convive com o federalismo brasileiro e as autonomias, autonomia do município, autonomia do Estado, autonomia do governo federal. Enfim, o Brasil é um país extremamente diversificado, um regime federativo que é considerado dos mais radicais do mundo, pelos especialistas, e que prevê autonomia plena a todos os entes federados. E, no entanto, nós sabemos que, em todo o regime federativo, é importante que haja formas de compartilhamento e, principalmente, de cooperação entre os níveis de governo, para que as ações e as políticas públicas em geral realmente consigam avançar. Então, o que eu vou apresentar no final, ainda está muito longe de um regime de colaboração, porque eu entendo que um regime de colaboração, em primeiro lugar, ele tem que estar regulamentado por normas mais gerais para todo o país. Eu acho que isso ainda não temos. Demos alguns passos. O primeiro passo foi o Fundef, que estabelece uma nova sistemática de financiamento. O segundo passo foi ter ações tipo dinheiro direto na escola, que era uma forma do Ministério da Educação estar repassando dinheiro direto para a escola para ajudar o município, mas sem resolver o problema do regime de colaboração. Era apenas uma ação mais transparente do FDE para garantir uma redistribuição mais justa da verba do salário-educação. O passo seguinte, me parece que foi muito importante, foi a montagem do sistema de informação e de avaliação, porque o Brasil não tinha. Em 1995, nós tínhamos estatísticas de 1989. Para quem não lembra, o Collor, uma das primeiras decisões do Collor foi paralisar todo o sistema de estatística e de informação, mesmo o IBGE, teve uma enorme dificuldade em fazer o censo demográfico, não tinha dinheiro para aquilo, e todos os sistemas foram paralisados. E, com isso, nós ficamos com uma defasagem, não só na produção da informação, como no conhecimento da nossa realidade. Então, a partir de 1995, com a criação, a recriação do INEP, a montagem do sistema de informação, a montagem do sistema de avaliação, o Saeb já existia de uma forma ainda, digamos, mais voluntarista, porque o Saeb, ele não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha orçamento, não tinha gente, era a vontade de uma ou outra pessoa interessada no sistema de avaliação, tanto é que, quando eu cheguei no INEP, em fevereiro de 1995, uma das primeiras coisas que eu fui atrás foi o Saeb de 2003. E o que eu descobri? O Saeb de 2003 estava na gaveta do Pilate, que era o coordenador do Saeb na época, era um monte de folha, vocês lembram daquela folha de papel? É, aquela folha antiga de informar, era um monte de papel, uma quantidade enorme de papel, com dados não analisados, não compatibilizados, e eu falei, mas por que? Ele falou, professora, não tem dinheiro, o Saeb nunca foi prioridade. Nós fizemos, em 2003, mais ou menos, fizemos uma amostra mais ou menos, fizemos uma prova mais ou menos, tudo foi mais ou menos, porque não tinha dinheiro. E nós tínhamos que fazer o Saeb, porque era uma exigência do Banco Mundial para sair um empréstimo que foi assinado pelo presidente Itamar Franco, em fevereiro de 1993. Então, o que aconteceu naquela época foi que, ao ver a situação do Saeb, eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, se os dados são passíveis de serem publicados, analisados. Daí, contratamos ali um grupo de pesquisadores para encerrar o Saeb 93 e, imediatamente, contratei dois especialistas internacionais para virem ao Brasil para rever a metodologia do Saeb. E aí, nós iniciamos uma metodologia que está posta até hoje, é a mesma, não é? A mesma matriz de referência curricular, o mesmo modelo de provas, Bibi Espiral, a mesma metodologia de teoria da resposta ao item, o mesmo cuidado com a amostra para não ter os problemas do passado. Vocês imaginem o que era fazer uma amostra do Saeb se o Ministério da Educação não tinha senso? É inviável. Quer dizer, o ponto de partida para qualquer sistema de avaliação é ter um bom sistema de informações, de estatísticas educacionais. Quem não tem estatística educacional não consegue avaliar, porque não conhece os resultados mais básicos da sua rede de ensino. E o Ministério da Educação não tinha as estatísticas organizadas. A Inês Pestana já foi embora, ela trabalhou conosco naquela época, como a Marina Esfini e muitas pessoas do Ministério da Educação, alguns continuam, outros não. Mas o grande problema na época era construir um sistema de informação confiável. E esse sistema era crucial para que a gente pudesse implantar o FUNDEF, rever a sistemática da FNDE, implantar o dinheiro direto na escola, implantar o novo sistema de avaliação, implantar os parâmetros curriculares nacionais, enfim, uma série de coisas, porque nós não tínhamos nada, nós partimos do zero. Inclusive, uma vez, num seminário, o atual presidente do INEP, Reinaldo Fernandes, ele dizia assim, eu tive sorte, pelo menos, eu peguei já tudo organizado. Nós partimos do zero, nós não tínhamos nada, tudo foi montado por nós. Inclusive, a primeira sala que eu tive era uma sala emprestada, porque o INEP estava alagado lá na UNB e o prédio estava interditado. Os banheiros funcionavam, em média, três dias por mês. As máquinas não funcionavam. Enfim, era uma situação muito precária. Então, hoje, o Brasil tem uma coisa muito importante, que é um bom sistema de informação e avaliação. Esse é o ponto de partida. É o ponto de partida para tudo. Para o FUNDEB, para o PDE, para o PADO MEC, e é o ponto de partida também para as ações nossas, da Secretaria de Educação. Porque, sem ter um bom sistema de informação e compatibilizado, que permita a comparabilidade dos indicadores de São Paulo com o município de Tatuí, com o município de Santos, com o estado do Rio de Janeiro, com o município do Distrito Federal, não é possível construir um sistema de políticas públicas que dê conta da diversidade do Brasil. Então, quando eu estou falando aqui das ações que nós estamos já fazendo, eu estou me referindo a metas, pode passar, pode passar, por favor, um plano de metas muito convergentes com as metas do PDE, com as metas do Todos pela Educação, porque eu acho que há consenso, independente de coloração, político, partidária, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer melhorar a qualidade do ensino. E, por isso, as nossas metas, são dez metas. A primeira, todo aluno de oito anos plenamente alfabetizado, ninguém pode discordar disso. Reduzir a reprovação, 50% da reprovação na oitava série no ensino médio, apesar do estado ter progressão continuada, as taxas de reprovação na oitava série no ensino médio, elas aumentam rapidamente nos últimos sete anos, bastante. O ano passado, nós tivemos 17% de reprovação na oitava série. É uma vergonha, 17% na oitava série. Nenhum país decente tem uma taxa de reprovação tão elevada. E tivemos 24% na primeira série do ensino médio. É um absurdo, é um escândalo, está certo? E isso é muito menos do que a média do Brasil. Mas, ainda assim, é muito alto. É muito alto. Qualquer país normal não tem taxa de repetência. Por que escola particular tem índices de repetência e reprovação baixíssimos? Porque ela não é boa? Não, não é. Está certo? É péssimo reprovar aluno. Quer dizer, então, o Estado de São Paulo implantou um sistema de progressão continuada que já tem 10 anos de vida, que passou por ajustes sucessivos ao longo desses anos, mas que mantém a mesma estrutura. E, ainda assim, tem taxas de reprovação elevadas, embora com uma distorção ainda de série pequena, porque o sistema foi se organizando ao longo do tempo. De tal maneira que, hoje, nós temos um fluxo escolar muito bom nas quatro séries iniciais, quase muito bom, da quinta ou oitava, em relação ao Brasil, ele é bom, mas em relação a qualquer país desenvolvido, França, Inglaterra, Finlândia, Chile, enfim, não é bom. Ele é bom para nós. Não é bom comparado com os países mais desenvolvidos. Então, reduzir taxa de reprovação, garantir alfabetização, ter programas de recuperação de aprendizagem permanentes ao longo de todo o ano, para que a criança, de fato, aprenda. Ter formas de identificar o que a criança está aprendendo, quais são as suas dificuldades, como é que a criança deve fazer, o que é preciso fazer para apoiá-la. Isso é fundamental. Não tem nenhum sistema de educação aqui no Brasil e no mundo que possa prescindir de um sistema eficiente de recuperação durante o ano todo. Não tem como melhorar a qualidade sem isso. E melhorar em 10% o desempenho do ensino fundamental e do ensino médio. Pode passar. As outras metas. Está repetido aí, porque era aumentar 10% no desempenho do ensino fundamental e aumentar 10% no desempenho do ensino médio, nas avaliações nacionais e estaduais. Implantar o ensino fundamental de nove anos, que é algo que nós já estamos fazendo. Iniciamos, no ano passado, uma conversa com o DIMI, Conselho Estadual de Educação. São Paulo chegou tarde nesse processo. Todo mundo aqui sabe. Os municípios, em geral, já implantaram. A maioria não foi? Todo mundo aqui já implantou? Quem implantou? Quase todos. Muito bem. Então, e agora nós temos condições de, com essa articulação com os municípios, avançar a implantação do ensino fundamental de nove anos. Além disso, estamos, continuamos empenhados na municipalização das séries iniciais. Porque os municípios já respondem pela educação infantil, as séries iniciais estão mais integradas à política de educação infantil do que quinta, oitava e ensino médio. Não que isso deva ser desintegrado. Ao contrário, um regime de colaboração deve garantir a permanente colaboração e articulação para que, independente da escola ou da rede, seja municipal ou estadual, haja uma integração de políticas, de ações, de currículo ou, pelo menos, de conversas, diálogo, que possam permitir um bom trânsito para as crianças no seu percurso escolar. Só para lembrar, a União Europeia, em 2005, 2006, firmou um compromisso. Todos os países membros da União Europeia estão seguindo o mesmo currículo, que é o currículo da OECD. Portanto, o currículo por competências da OECD, ele está implantado em todos os países europeus, com as adaptações, com as contextualizações, etc., que precisam, que são necessárias, de acordo com cada país, com cada cultura. Mas as grandes diretrizes, a matriz de competência, tudo isso está absolutamente integrado em todos os países da União Europeia, exatamente para permitir que as crianças e jovens possam circular de um país para outro e sair de uma escola e ir para outro, garantir que ele possa passar de uma série para outra, sem burocracia. Então, eu acho que essas coisas, embora sejam muito distantes do nosso dia a dia, elas precisam começar a estar na nossa cabeça, porque o mundo mudou, a educação também precisa mudar. A oitava meta, que é a formação continuada e capacitação das equipes, é uma meta que tem por objetivo principal a valorização dos profissionais de educação, que inclui carreira, incentivos, formação continuada, capacitação. Para isso, nós estamos desenvolvendo uma série de ações e, obviamente, há alguns problemas estruturais que só se resolverão com uma nova carreira, um novo estatuto do magistério, que, como todo mundo sabe, é algo que demora, que exige um processo de debates e de articulação política mais demorado. Eu nunca me esqueço que, quando eu fui secretária municipal de educação de Campinas, em 1992, 1993, a primeira ideia era a reforma da carreira do magistério. Criei uma comissão. Nós estamos em 2009. Faz, fala, 16 anos. 16 anos a comissão está lá discutindo a carreira e ainda não mudou a carreira. Então, realmente, revisão de carreira do magistério é uma coisa demorada, é complicada, cada um quer uma coisa diferente, é difícil. E, agora, precisa, precisa. Nós temos que fazer essa discussão. Não precisa levar 13 anos, óbvio. Tem que tentar levar um período bem menor, mas tem que fazer. Bom, descentralização da merenda, que é uma meta, porque nós ainda tínhamos vários municípios e ainda temos 20 municípios centralizados. E uma parte de obras e infraestrutura, que é muito grande, muito pesada, mas está andando. Pode passar. Pode passar. Para atingir essas metas, pode passar. Pulou. Está bom. Está bom. Tudo bem. Está bom. Bom, para atingir essas metas, nós definimos 10 ações que elas vão falar. Que é o Ler e Escrever, São Paulo Faz Escola, um novo modelo de Saresp, o IDESP, o Bônus, a Gestão por Resultado, um programa de diversificação curricular do ensino médio, um programa de materiais didático-pedagógico de apoio à escola, ao professor, ao aluno, enfim, uma série de coisas, eu espero que elas falem, se não, eu deixo aí. Vou direto às parcerias, quer dizer, que eu volto a insistir. não é a mesma coisa do que eu entendo que deva ser um regime de colaboração. É, digamos assim, um caminho, um início de um processo que precisa ser aprofundado e que deve chegar, eu acredito, a uma proposta de articulação real entre as ações do Estado e do município, porque os alunos vivem no município, é preciso integrar algumas coisas, articular, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos comuns. Bom, o que pode ser utilizado na parceria? Primeiro, o currículo. O projeto Ler e Escrever, que todos vocês já sabem, é um programa de formação, formação em serviço para professores e com material curricular, para a primeira quarta do ensino fundamental. Os materiais estão disponíveis para as parcerias. É óbvio que nós não temos dinheiro para pagar o material. Nós cedemos tudo. A impressão fica com o município. Nós não temos como imprimir esse material para vocês, até porque cada um tem necessidade de uma quantidade diferente e muitos municípios já têm excelentes programas de alfabetização para séries iniciais. E é óbvio que, se tiverem interesse, nada que é obrigatório, tudo é por desejo do município, mas, enfim, o Ler e Escrever é um. Com relação às capacitações do Ler e Escrever, o que nós pensamos foi em alguma coisa como capacitar só multiplicadores, ou ter alguma articulação com o município. A Cláudia depois pode explicar como isso pode ocorrer, porque nós não temos como fazer capacitações no Estado inteiro. Nós não temos gente para isso. Em relação ao São Paulo Faz Escola, que é o currículo de quinta e oitava do ensino médio, estão disponíveis para os municípios que quiserem os materiais, tanto o caderno de professor como o caderno do aluno. É um caderno por bimestre para o professor, um caderno por bimestre para o aluno. São bimestrais, esses materiais são bimestrais. Temos também os documentos gerais do currículo, que são documentos orientadores de toda a proposta curricular. Esse material, no ano passado, foi avaliado pelos professores da rede, que criticaram, fizeram correções, sugestões. Então, essa proposta curricular desse ano é uma reedição, incorporando as sugestões dos nossos professores no ano passado. E eu entendo que toda proposta curricular, ela precisa ser uma peça viva, dinâmica, que seja permanentemente atualizada pelos professores. E vai ser assim sempre. Nada é estático. O São Paulo Faz Escola tem um conjunto de capacitações pela Rede do Saber. Tem acontecido muito de prefeito nos procurar pedindo para participar das capacitações da Rede do Saber. Nós não temos nenhum problema das prefeituras aderirem, participarem, etc. Mas nós não temos uma telesala. Então, nós temos dito aos prefeitos, olha, a telesala, o ponto de recepção, a prefeitura vai ter que organizar. Mas isso não é uma coisa difícil. É uma coisa razoavelmente simples de resolver, porque é só ter, montar um equipamento que não é nem tão caro para que a prefeitura possa receber. Então, custo para as prefeituras é a impressão do material e obtenção do uso de direitos autorais protegidos, especialmente no caso do currículo, do programa curricular São Paulo Faz Escola. Pode passar. Ainda, em relação ao currículo, nós desenvolvemos, para este ano, um material que eu achei bárbaro. A gente sempre acha tudo muito bom. Em primeiro lugar, nós gostamos dos materiais que nós estamos fazendo, achamos que é um material bom, de qualidade. Agora, então, eu estou falando também com uma certa emoção, que é normal. Mas esse material para a recuperação é um material que está muito bom. É um material de recuperação para alunos de quinta, oitava e de ensino médio. Essa recuperação será feita durante o ano inteiro. São cadernos também de recuperação, também para o aluno, também para o professor. A Marinês e a Valéria vão explicar em detalhes. E, no caso do ensino fundamental, tem um material muito bom, muito bonito, que é o material do PIC, da terceira e da quarta série, que também a Cláudia vai falar. Esse material é um material que tem por objetivo dar suporte aos alunos, que, ao final da segunda série, não estão alfabetizados. Ou seja, na avaliação do SARESP, as crianças não têm domínio pleno da leitura e da escrita. Essas crianças são identificadas e, no ano seguinte, são encaminhadas para as turmas de PIC, que são turmas especialmente organizadas. É quase uma classe de aceleração, mais ou menos uma classe de aceleração, para que essas crianças tenham mais acesso a livros, revistinhas, jogos. A turma é menor. A classe é muito bonita, porque é toda cheia de livrinho, a volta toda. É muito bonita. Até dá um certo ciúmes nas outras turmas, porque ela é mais bonita do que as turmas regulares. Mas é muito interessante. E temos o material da recuperação paralela, que é o caderno do aluno e a revista do professor. Então, todos esses materiais, inclusive vídeos de capacitação dos professores, etc., também estão disponíveis para fazermos parceria com as prefeituras. E é tudo custo zero para vocês. Vocês têm que reproduzir. Reproduzir nós não podemos. Agora, o conteúdo está pronto. Pode passar. Saresp. O Saresp, esse ano, nós, para os municípios que quiserem aderir voluntariamente, nós não vamos cobrar nada, porque nos anos anteriores, os municípios tinham que pagar por aluno, uma coisa assim, não é isso? Enfim, então, o Saresp, esse ano, vai ser por adesão. Então, para isso, nós, a Conceição, acho que vai falar, nós já montamos um termo de adesão, teremos um prazo, que eu acho que é lá até o dia 20 ou 30 de março, não sei, antes da licitação. Então, antes da licitação, nós precisamos da adesão dos municípios para, de fato, vocês participarem. E, bom, nós avaliamos a segunda, a quarta, a sexta, a oitava série. O ensino médio, os municípios em geral, não tem. No ano passado, avaliamos português, matemática e ciências. Neste ano, vamos avaliar português, matemática e história de geografia, estudos sociais. Então, a ideia é intercalar. O Saresp tem agora a grande vantagem de estar na mesma métrica do Saeb, e, portanto, o resultado do Saresp, ele é totalmente comparável ao da Prova Brasil, o que significa que, para nós, também é importante, porque, na hora que nós temos o resultado, a Prova Brasil é a cada dois anos. A Prova Brasil não pega escola rural, não pega escola com menos de 20 alunos, não pega uma série de coisas, e ela não pega a segunda série. Então, ter uma avaliação da segunda série é importante para ver como está andando a alfabetização das crianças. E, ao mesmo tempo, ter um indicador de monitoramento do sistema entre uma Prova Brasil e outra. É interessante. Olha, o ano passado, quando nós divulgamos o Saresp 2007 e depois o IDESP, nós selecionamos as 380 escolas que estavam no quartil inferior, as piores, as que tiveram desempenho mais preocupante. Para essas escolas, nós montamos um sistema de acompanhamento, de monitoramento, de visita, uma série de coisas. Eram escolas, a maioria das escolas eram escolas em bairros pobres, mas muitas não eram. Por exemplo, neste universo de 380 escolas, nós tínhamos, no ano passado, mais de 60 escolas que eram tempo integral. Escolas com tempo integral, com uma média de 30 alunos por sala de aula, com oficinas pedagógicas na parte da tarde, com reforço, e estavam entre as 380 piores. Então, isso chamou nossa atenção, porque o caso da Madeu Amaral, ano passado, todo mundo sabe aquela escola do quebra-quebra. É uma escola tempo integral, média de alunos por sala de aula, 16 alunos por sala de aula. A escola tem 280 alunos e tinha 62 professores. Façam as contas, por favor, para ver quanto custa cada aluno da Madeu Amaral. Os alunos entram às 7 da manhã, saem às 5 da tarde, tem cinco refeições por dia. A escola é reformada todo ano e eles arrebentam todo ano. Enfim, é um pouco para ver que não é verdade, e a Paula está aqui, está cheia de especialista aqui, que existe uma correlação direta entre pobreza, vulnerabilidade, etc. e resultados insuficientes na avaliação. Não é verdade. No SARESP do ano passado, ficou bem claro. Tem aspectos que fazem muita diferença. O diretor da escola, a gestão da escola, a equipe da escola, o clima da escola, tem muitas coisas que fazem diferença. E a Priscila, que coordena o IDESP, hoje não pôde estar, porque ela está rodando o IDESP 2008, está numa trabalheira danada lá, que nós já vamos anunciar o IDESP e o bônus, e ela não pôde estar aqui. Mas o que nós vimos foi, de fato, uma situação onde a maioria das escolas estavam em bairros muito vulneráveis, mas várias escolas de classe média em bairros melhores, escolas com boas condições, tempo integral, e que estavam entre essas, piores. E isso, para o gestor, é fundamental entender. Por que o município A ou B tem uma escola que não está avançando? O que acontece? Qual é o problema? Então, aquilo é um termômetro, é um sinal para a gente ir atrás. Bom, SARESP, então, está aí. E esse ano, no SARESP 2008, nós tivemos 2 milhões e 300 mil alunos, participaram 220 mil alunos de redes municipais e 51 mil de escolas particulares. Então, é uma grande avaliação. A única avaliação maior que o SARESP é a Prova Brasil. e o ENEM, que o ENEM é uma avaliação de aluno, não é avaliação de sistema. Pode passar. Bom, o IDESP, óbvio, se alguém tiver interesse em montar, com base na nossa metodologia do IDESP, o índice, para comparar, como nós temos, o IDESP é parecido com o IDEB, não é igual a Camila vai apresentar. A única diferença do IDESP em relação ao IDEB é que, ao invés de trabalhar com média, nós trabalhamos com a distribuição dos alunos na escala. Isso nos permite identificar quantos alunos estão abaixo do nível básico, quantos estão no nível básico, quantos estão no adequado e quantos estão no avançado. E isso é fundamental para o projeto pedagógico da escola e para a capacitação dos professores. atas de preço. Nós temos mais de 2.500 itens em regime de registro de atas de preço. Todo mundo sabe o que é isso? Ata de preço é um processo de registro de preço. Nós levamos um ano e um mês para concluir esse trabalho das atas de preço. É um processo mais complexo e sofisticado do que uma licitação técnica e preço da 8666. significa que o Estado tem lá uma licitação já pronta com as empresas que estão cadastradas para fornecer determinados serviços dentro daquele regime de registro de atas de preço. Por exemplo, na parte de obras e manutenção de escola, nós temos lá ata de preço para telhado, hidráulica, elétrica, porta, janela, construção de quadra de esportes. Quer dizer, nós temos ata de preço para diferentes itens de manutenção e reforma de escola. Lógico, se a escola for passar por uma reforma grande, uma ampliação grande, daí é um projeto básico e licitado. Não tem jeito. Mas essas coisas que normalmente acontecem, caiu o telhado da escola, caiu o muro da escola, isso tudo nós estamos fazendo por ata de preço. Temos ata de preço para carteira, todo o mobiliário escolar, vários tipos de carteira. Compramos no ano passado mais de... Compramos 6 milhões de carteira, além das mesas, renovamos praticamente todo o mobiliário das nossas escolas, com preço bem... muito menor. E como a rede estadual é muito grande, a ata de preço cai o preço lá para baixo, porque tem escala. Então, se o município tiver interesse em aderir a algum item da ata de preço, o município pode usar o mesmo preço que nós temos. Se o município for fazer a licitação, com certeza, como ele não tem tanto aluno, não terá escala, o preço sobe. Para dar um exemplo, nós temos ata de preço para mobiliário, para computador, para DVD, para todos os... quase todos... Computador não tem, não. Computador está fazendo... Hã? Temos ata de preço para impressão, ata de preço para acervos de biblioteca. Estamos comprando agora um acervo de 600 livros para cada sala de leitura, e os livros de domínio público, o preço tem um desconto em média de 80%. Então, cada livro de literatura, infantil, juvenil e tal, sai preço bem baixo. Ata de preço para material escolar, para kit escolar, para mochila de aluno, enfim. Temos ata de preço para um banho de coisa, e temos ata de preço... Tem mais alguma coisa que eu esqueci de ata de preço? E tem ata de preço para vários produtos da merenda escolar. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse regime de ata de preço, se os municípios tiverem interesse e quiserem entrar na nossa ata de preço, pode. Nós, por exemplo, já entramos em ata de preço do governo federal. Nós já entramos em ata de preço de outro estado. Então, isso a lei permite. E isso representa uma economia grande e sobra mais dinheiro para melhorar o salário do professor, para investir em mais qualidade, formação, etc. Pode ir. Bom, o acervo de livros, que eu também já mencionei, que nós temos a formatação das especificações literárias. Muitos dos livros também já estão em regime de ata, não todos. Capacitação pela Rede do Saber, que eu também já falei. Quer dizer, vocês podem, tendo interesse, acessar a capacitação. O PROCEN, que é o Programa de Cooperação Estado e Município, que é construção ou reforma de escolas municipais ou estaduais. Esse ano nós temos 70 milhões para esse Programa PROCEN. Pode passar com os municípios. Aí ficou faltando uma coisa. O uso de ociosidade da rede. É muito comum secretários de educação nos procurarem pedindo para usar uma escola que está subutilizada, com ansiosidade, ou compartilhar um espaço, etc. Nós temos feito muitas parcerias com os municípios nessa direção. É algo que, para nós, é importante fazer. Já fizemos com vários municípios, independente de qualquer coisa. Quer dizer, município de todos os partidos, de todo pequeno, grande, médio. Então, para nós, se a escola tiver ociosidade e se a escola não estiver no planejamento das que serão transformadas em ETEC ou FATEC, nós podemos estudar um compartilhamento de espaço com o município, se o município tiver interesse. Por que isso? Porque a população cresceu de um jeito, as escolas estavam para o outro lado. Na verdade, nós temos aqui um problema real. Onde tem escola, não tem gente, não tem criança. E onde tem criança, tem gente, não tem escola. É só olhar a periferia de São Paulo, a periferia das áreas metropolitanas. Então, vai ser preciso fazer uma adequação do sistema. Além do que, há um outro fato. A população escolar no estado de São Paulo está caindo. Nós já estamos hoje com uma taxa de fecundidade de 1,7. É quase alemã essa taxa. Significa que teremos menos crianças, com a exceção da Ilona, que está contribuindo para a multiplicação das crianças. Nós teremos, na verdade, um processo grande, longo. De acordo com as estimativas do SEAD, não teremos mais crianças e jovens a mais do que aqueles que nós temos hoje. A tendência é declinar. Vai aumentar a população idosa. Então, vai sobrar prédio. A rede já teve 6 milhões de alunos, hoje tem 4,8 milhões. Então, tem prédio sobrando e esses prédios precisam ser ocupados. São essas as parcerias. Agradeço a paciência. Muito obrigada. E agora passo a palavra para a Marinês. Eu só esqueci de uma coisa. Eu trouxe um termo de parceria que vai sair no Diário Oficial uma resolução que institui o Programa de Parceria Estado-Município. Daí é. A Secretaria de Educação, considerando as disposições condicionais, as disposições da lei, parará, parará, resolve. Fica criado o Programa Parceria Estado-Município, com o objetivo de ampliar as formas de colaboração do Estado com o município, no intuito de melhorar os serviços públicos oferecidos pelos poderes públicos estaduais e municipais à população do Estado de São Paulo. Artigo 2. O programa de que trata esta resolução abrangerá ações de parcerias nas seguintes áreas. Utilização de espaços, dependências, materiais e equipamentos. 2. Treinamentos e capacitações. 3. Implementações de ações de natureza preventiva destinadas a reduzir a vulnerabilidade infantil e juvenil. 4. Desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de lazer. Artigo 3º. A implementação do programa se dará pela assinatura do termo de cooperação entre Estado e município nos modos do modelo anexo, que integra a presente resolução. E daí o anexo é um anexo para cada ação. Por exemplo, se o município quiser aderir só ao Saresp, só tem um anexo. Se ele quiser aderir ao Saresp e a uma ata de preço, pode. Quer dizer, é superflexível e admite qualquer tipo de arranjo. Os termos de cooperação previstos no artigo anterior não poderão abranger ações que envolvam sessão de prédio. Nós podemos compartilhar prédio. A sessão do prédio depende... Como é que chama aquele órgão lá do Estado? Que sede o prédio? Sessão do prédio pode, mas é um outro processo. Esse termo de cooperação não admite a sessão. A sessão passa por um Instituto de Defesa do Patrimônio do Estado de São Paulo e é um outro procedimento. E os... Hã? Data? A resolução vai ser publicada amanhã ou depois. Não, eu aprovei agora no carro, eu vim lendo no carro. Bom, enfim, eu vou deixar aqui para vocês, tem algumas coisas aqui, parágrafo único, tem algumas coisas aqui que eu acho que talvez a gente precisasse discutir, que é a assinatura do termo de cooperação não será com os dirigentes regionais, será com a secretaria. Porque havia uma ideia original da assinatura entre a prefeitura e a secretaria ser feita diretamente na diretoria de ensino. Mas nós consultamos o palácio, o palácio quer que seja feita com a secretaria, acha melhor. Então, isso daqui vai ter que mudar. Está aqui a minuta, deve sair essa semana, eu garanto que antes do carnaval sai. E, além disso, já tem um termo de cooperação, que é um termo bem genérico para o guarda-chuva. É isso, basicamente. Obrigada mais uma vez. Bom, gente, eu gostaria, antes de chamar a professora Valéria Souza, aliás, já estou chamando, e a professora Cláudia Aratangir, eu gostaria de apresentar para vocês, agora do ponto de vista mais pedagógico, como é que nós articulamos as ações para que essas dez metas pudessem, então, ser atingidas. Vocês viram na apresentação da nossa secretária que ela tem uma trajetória absolutamente significativa nos processos de avaliação em larga escala. Então, os dados, os resultados das avaliações, eles sempre foram o pano de fundo do estabelecimento, para o estabelecimento dessas metas. E o compromisso do governo do Estado, em primeira mão, era assegurar que as crianças e jovens da nossa rede tivessem o seu direito de aprender assegurado, o direito à melhoria do seu desempenho escolar. Então, fundamentalmente, nós precisávamos, não só que o nosso sistema de avaliação pudesse captar toda essa qualidade diferenciada das nossas escolas, mas assentá-lo em bases comuns a todos os nossos alunos. Por quê? Porque o bom avaliador, a primeira pergunta que ele se faz é, o que eu vou avaliar? E ele mesmo responde, aquilo que você ensinou. Então, nós buscamos identificar quais eram as nossas bases curriculares no Estado, tanto para o primeiro segmento, que nós já tínhamos um programa em curso para o segmento de primeira a quarta, como vocês verão, mas a quinta, o segmento de quinta, oitava série do ensino médio, nós tínhamos algo bastante difuso. E isso se explica, não é só o caso de São Paulo. Nós tivemos, na década de 90, uma profunda transformação nas bases, nas diretrizes da nossa educação básica. E nós começamos a ter parâmetros e diretrizes gerais. E os sistemas deveriam ter feito a lição de casa de transformar esses grandes parâmetros em currículos concretos, em propostas concretas que pudessem ajudar as escolas a como é que eles se comportariam no dia a dia, na vida do professor e do aluno, da sala de aula, da gestão da escola, etc. E nós, então, nos apropriamos dessas diretrizes, desses parâmetros, respeitamos a experiência, a história de São Paulo, que, como vocês sabem, na década de 90, 92, já teve uma excelente e estruturada proposta curricular, e reorganizamos, reordenamos, então, uma base curricular comum a todos os alunos para garantir uma equidade, porque nós sabíamos que haviam escolas em municípios com excelentes...